O Tribunal do Júri decidiu pela condenação de um homem que terá de cumprir oito anos e quatro meses de prisão, além do pagamento de multa pelo crime de roubo a uma padaria, em agosto de 2022, na região central da cidade de Ipanema. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, na época, o homem foi ao estabelecimento no início de expediente e, usando uma arma de fogo, rendeu o dono e duas funcionárias. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade em razão da gravidade do fato e da repercussão social causada pelo ocorrido em Ipanema.